Começando mais uma semana de looks por aqui, sejam bem-vindos! Se você não me conhece, meu nome é Bruna e no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os looks que eu usar essa semana, começando hoje que é segunda e terminando lá no domingo. Eu deixo também todos os links que eu encontrar das peças na descrição do vídeo. Vamos ver? Segunda-feira por aqui, já mando minhas energias positivas para que a gente tenha uma semana de conquistas, uma semana de alegrias. Afinal, né gente, tem o carnaval essa semana, o carnaval fora de época. E hoje amanheceu um dia mais chuvoso, amanheceu um dia bem friozinho e eu já coloquei o meu blazer novo para jogo. Vou mostrar o lookinho para vocês agora. Para os pés, escolhi esse mocassim da Donatella Shoes. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito confortável. E hoje eu escolhi ele porque está frio, mas nem tanto, então eu acredito que dê para usar ele tranquilamente. A calça, escolhi a minha mão jeans preta da C&A. Eu gosto muito dessa calça porque ela já tem esse tom meio estonadinho, assim ó, já parece mais usada e ela deixa o look um pouco mais descolado. De cinto, eu coloquei aquele meu cinto sem marca, que eu não lembro onde eu comprei. Eu suspeito que tenha sido na Raia Bijuteria, mas eu não me lembro realmente. E mesmo que foi lá, já faz muito tempo. Por baixo, eu coloquei essa camisetinha, que também é da C&A, da linha Mindset. Eu adoro esse tipo de camiseta, eu acho que fica super descolado no look. De acessórios, coloquei esse brinco, que é da Arf Folhados. A minha correntinha é da Shein. Meu anelzinho de dedinho de sempre. Vamos à peça estrela do look, que é esse blazer xadrez que eu comprei na Shein. Eu já consegui montar vários looks na minha cabeça com ele e essa é a segunda vez que eu uso. Vocês já viram na semana passada, que eu fui almoçar numa churrascaria, eu usei também. E estou adorando essa pegada xadrezinha, essa pegada meio prep. De bolsa, escolhi a minha bolsinha de sempre da All Store, que vocês já estão cansadas de ver. Pra vocês verem como essa bolsa foi um ótimo investimento pra mim, porque eu uso ela demais. E o look completo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado e amanhã eu volto com mais um look. Oi, gente! Terça-feira por aqui e o outono começou a dar as caras por aqui. Ainda não está frio, frio, já que a tarde acaba esquentando, mas de manhã e no final da tarde já está fazendo um tempinho bem friozinho. E o look de hoje eu quis combinar duas cores que fazia muito tempo que eu queria trazer pra vocês, que é o roxo e o vermelho. Já vou mostrar o look todo pra vocês. Nos pés eu coloquei esse escarpão da Saltare Calçados, ou Saltare, eu não sei como que fala direito. que vocês já conhecem, eu já usei ele em outros looks. E eu adoro esse sapato, gente! Ele é salto bloco, super confortável. A minha calça vermelha de sempre, que vocês já estão acostumados a ver. Essa calça, pra quem já me acompanha, sabe que eu comprei no Mercado Livre. E eu gosto dela porque ela tem aquele corte bem clássico de alfaiataria. Aí fica a mesma cor vermelha como toque de modernidade no look. Coloquei esse tricô roxo maravilhoso, ele é super grosso, super quentinho, que é da Gabi K Store. É uma loja que vende tricôs, vende outras coisas também, mas o principal é tricô no atacado. E tem um mínimo super baixinho, vou deixar o link pra vocês irem lá conhecer. Dessa blusa não vai ter mais, porque eu comprei já faz um tempinho. Mas com certeza tem outros produtos muito legais lá, eu gosto muito dessa loja. Queria falar um pouquinho sobre a combinação de vermelho com roxo, que não é muito comum de se ver por aí. Mas é uma combinação análoga e eu acho ela super chique, gente. De acessórios, escolhi essa argolinha dourada, que é da Raia Bijuteria. Esse kitzinho de colar de medalhinhas, que também é da Raia Bijuteria. E de bolsa temos uma novidade, que é essa bolsinha da Riachuelo. Eu comprei no final de semana passado, gente. Mas como não vale a pena fazer vídeo de comprinhas com uma bolsa só, já estou mostrando por aqui. Ela tem esse couro em croco. E o modelinho dela lembra um modelo da Balenciaga. E o look completo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu volto com mais um look. Quarta-feira por aqui. Hoje é praticamente sexta pra mim, já que amanhã é feriado. E se eu estiver um pouco mais dura que o normal, é porque eu estou com torcicolo, tá, pessoal? Acho que eu dormi de mau jeito, deve ter acontecido alguma coisa aqui. E hoje eu comecei a montar o meu look pela botinha branca. Essa botinha, gente, eu comprei na Dafit no final do inverno passado. E como estava no final do inverno, eu não usei o tanto que eu gostaria. Assim que esfriou um pouquinho, já coloquei ela pra jogo. Combinei com essa calça skinny jeans médio da C&A. Sim, gente, no inverno eu uso bastante calça skinny. Coloquei esse cinto antigo aqui, que eu nem lembro mais onde eu comprei. Eu acho que foi na C&A, mas já faz uns 5, 6 anos. Coloquei essa blusa de gola alta, ó. Ela tem a gola alta, eu que dobrei pra não sujar de maquiagem. E eu comprei ela no Mercado Livre. E ela é ótima, gente. Se eu tiver o link, eu vou deixar pra vocês, porque ela é ótima. De brinco, coloquei o meu brinco da Arfi Folheados. Porque eu acho que ele coube muito bem nesse look. Só agora para amanhã, tô levando esse casaco azul marinho. Ele é de moletom. Ele tem esse corte de casaco clássico, mas ele é de moletom. E ele é daquela loja que eu não indico, gente. Porque demora demais pra entregar. Quando eu comprei esse casaco, eles eram mais rapidinhos. Mas eles pioraram muito. Só pra vocês terem uma ideia, eu comprei uma calça e uma blusa no dia 24 de março. E a previsão de entrega é hoje, que é 20 de abril. Então, assim, gente. Eu me recuso a deixar o link dele pra vocês, tá bom? Porque eu acho que é um desrespeito com o consumidor. E bolsa, eu escolhi essa bolsa da Pink Roxo Bolsas. A minha bolsinha branca de sempre. Por dois motivos. Primeiro, pra combinar com a bota e com o cinto. E depois, porque minhas coisas já estavam nela. Então, eu pensei também na praticidade. E o meu look de hoje ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu volto com mais um look. Quinta-feira por aqui. E hoje é feriado de tiradentes. Eu acordei cedo, por incrível que pareça. Porque hoje eu vou num lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Tô indo no supermercado, gente. Como as coisas estão caras, né? Cada dia que a gente vai, gasto um pouquinho mais. E o look que eu montei hoje é pensando em conforto. Mas eu trouxe uma combinação de cores inusitada também. Como vocês estão vendo, eu estou bem apegada no roxo, né? Mas vamos ao look. Os pés, o meu tênis branco de sempre. Confortável pra andar, pra poder vasculhar os melhores preços. Sem me preocupar com sapato. Gente, essa é a calça que eu falei pra vocês. Que eu tinha comprado no dia do meu aniversário. Chegou só ontem. Só chegou quarta-feira. Demorou quase um mês pra chegar. Mas ela é muito bonita, gente. E ela tem uma qualidade ótima. Eu não vou deixar o link pra vocês. Porque eu acho uma irresponsabilidade da minha parte. Já que a loja me deu dor de cabeça. Mas estou aqui mostrando pra vocês qual era a peça que eu tanto queria. E também eu já queria usar ela logo. Combinei ela com essa blusinha roxa, a Muscle Tea. Eu vi no Instagram uma moça usando marrom com roxo. Eu fiquei obcecada. Eu achei maravilhoso, gente. Eu tô adorando essa combinação. Aliás, marrom combina com quase tudo. Vocês vão ver. Eu vou trazer aqui nas semanas pra vocês verem. De acessórios, coloquei aqui meia corrente de elos de sempre. Só pra dar uma enriquecida no look. Uma argolinha básica. A argolinha é da Raia Bijuteria. E o anel nesse estilo bold. Que eu estou apaixonada por esse estilo. Esse aqui é da Mari Pimenta Biju. Coloquei a minha bolsinha bem pequenininha da Shein. É um tom de roxo lindo. Ela é bem pequena, gente. Mas quando eu vou no mercado, eu vou nesses lugares. Eu até gosto. Porque eu coloco ela aqui na frente e não atrapalha em nada. Eu consigo mexer os braços. Não fica me atrapalhando. O look total ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira por aqui. E hoje temos look básico, confortável e arrumadinho. Vamos ver. Nos pés, coloquei o meu tênis branco de sempre. Ontem, além de ir no mercado, eu também fui ao parque. Eu andei uma hora no parque, gente. Então, eu estou com os pés um pouquinho cansados. Então, coloquei o meu tênis. Coloquei essa calça branca que eu comprei no final do ano passado para o ano novo. Só que eu pedi tamanho 40 e ela ficou enorme. Então, eu pedi pra moça aqui do prédio que é costureira dar uma ajustada nela. E agora, ela está ótima. Agora, eu estou conseguindo usar. Porque eu também não gosto de calça branca muito colada, gente. Eu não me sinto à vontade. Ah, calça é da Guria Store, tá, gente? Essa camisa, gente, eu comprei na Shopee. Ela tem um pink muito bonito. Só que ela tem um problema sério. Eu só consigo usar ela amarradinha. Porque, assim, eu era nova nas compras do Shopee, né? Eu não entendia muito bem. Eu pedi o P e a moça me mandou o G. E eu não sabia como eu fazia a troca. Eu acabei ficando com ela. E ela solta realmente fica muito grande pra mim. Não fica nem muito oversized. Fica enorme mesmo. Aí, pra não perder a peça, eu dou essa amarradinha aqui, ó. E fica ótimo. Consigo usar super. Eu acho que ela tem umas mangas super bonitas. E essa eu vou ficar devendo o link. Porque a loja não vende mais pelo Shopee também. Ah, eu acho que ela tem uns botões, assim, em pérola, assim, que imita a pérola. Muito bonitos também. De acessórios, coloquei só a argolinha de ontem, que é da Raia Bijuteria. E esse anelzinho, que também já estava ontem, tava aqui fácil de pegar, coloquei. E para manter esse mood de Barbie Girl, coloquei a minha bolsinha rosa da Shein, também, que eu estou apaixonada. E o look todo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Sábado por aqui. E hoje estou saindo pra dar uma volta. Eu adoro sábado, gente. É o dia que eu pego pra bater perna, pra espalhar a minha cabeça um pouco da semana. Minha rotina é bem corrida. Qualquer dia eu gravo um vlog pra vocês verem. E o look que eu escolhi hoje foi esse. Coloquei meu All Star preto, que eu não estava usando tanto, mas eu salvei algumas inspirações no Pinterest. E comecei a usar bastante. Essa é uma dica que eu também dou. Se tem alguma peça parada aí no seu armário que você gosta, queira usar, entra lá no Pinterest e vê umas inspirações que, com certeza, você vai conseguir tirar do armário. Coloquei aqui o meu shortinho, nesse tecido que imita couro. Eu comprei na Shopee, gente. Eu nem acredito que eu acho que eu paguei uns 40 reais nesse short. Ele tem um caimento super bonito. O tecido é super gostoso, não é duro, não incomoda pra andar. Se eu ainda tiver o link, eu vou deixar pra vocês. Porque esse aqui vale muito a pena. E tinha outras cores. Tinha verde, tinha marrom, se eu não me engano. De camiseta, escolhi essa camisetinha que eu ganhei da minha mãe. Como já tá dizendo aqui, ó, a Ariana, que é o meu signo, né? Eu sou de Ares. E eu gosto muito dessa camiseta, daquela marca Enfim. E eu gosto porque eu lembro da minha sobrinha. Porque eu sempre brinco com ela, ela tem um cachorrinho pincher, assim. Que é a camiseta do Paçoca. Então, é muito legal porque eu lembro dela também. Como a mulher é friorenta, não tem um dia de paz. Coloquei a jaqueta Mais Over, da Renner. Eu gosto muito dessa jaqueta. Eu também ganhei da minha mãe. Mas essa já faz bastante tempo. Acho que foi 2017, 2018. Faz muito tempo que eu ganhei essa jaqueta. Eu gosto muito dela. Só para complementar o look, coloquei a bolsinha vinho da Shein. Que vocês já conhecem. Que eu acho que combinou super com a camiseta. E com o frisinho vermelho do All Star. E o meu look completo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Oi, gente! Domingo por aqui. Último look da semana. E hoje eu não ia nem sair de casa. Mas resolvemos dar uma volta no shopping. Porque precisamos comprar um presente. E o look que eu escolhi foi esse. Coloquei essa blusinha. É da Renner. Mas é muito antiga. Eu acho ela super legal. Com essa manga super ampla. E por mais que eu não seja muito da estampa. Esse tipo de floral de fundo escuro eu gosto. Porque eu acho que dá para fazer várias combinações com ele. Eu não gosto muito quando é aquele floral super marcante. Sabe? Que você usa a roupa uma vez. E todo mundo já identifica ela. Coloquei essa calça jeans mom jeans azul médio da C&A de sempre. Que vocês já estão cansadas de ver. Eu gosto muito dessa calça, né, gente? Já perceberam que ela é minha calça para usar em todas as ocasiões. Nos pés coloquei esse sapatinho de bico fino salto bloco mostarda. Porque eu não pretendo andar muito. É só entrar, pegar o presente e voltar para casa. E eu gosto muito desse sapato com essa blusa. Por causa das florzinhas mostardas. Eu acho que fica super legal. O brinco e o anel eu coloquei o mesmo de ontem. Porque já estava aqui na cabeceira. Eu só peguei e fui. Porque eu não gosto de sair sem brinco. Para dar um ponto de cor no look. Escolhi a bolsinha amarela da Minissot. Bem antiga também. E o meu look todo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Finalizando mais uma semana de looks por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Que tenham se inspirado nos looks. Se você gosta desse tipo de vídeo. Já deixe seu like. Inscreva-se no canal. Por aqui temos vídeo de segunda, quarta e sexta. De vez em quando de domingo. E falamos de assuntos relacionados a moda, beleza, autoestima e lifestyle. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.